Caim quando matou Abel, continuando no livro de Gênesis, Caim quando matou Abel poderia ter 500 anos e Abel 400. Imagina a geração desses dois, quantas pessoas não produziram. Quem era Caim e quem era Abel? Caim eram patriarcas, herdeiros da bênção sacerdotal de Adão. Depois que Caim matou Abel, fugiu, foi para a terra de Norte e casou com as filhas de Norte. Aí você diz, Caim é um assassino, ficou lascado, doente, morto, moribundo. A Bíblia não mostra isso, ao contrário. A Bíblia chega a dizer que Caim deu origem a uma raça violenta, porém muito insabida. Essa raça de Caim, essa etnia de Caim, ela inventou o trombone, a harpa, o violão, os instrumentos de corda, trabalhavam com o ferro, foi eles que deram origem à bigamia, foi eles também que deram origem à divisão da terra. Isso quer dizer a parte política da terra, as divisões, as cercas, as posses, as possessões. Então vejam meus amigos, que tanto Caim como seus filhos, eles não se tornaram um Zé Ninguém, um Zé Tadinho, um Zé Bichinho, por causa do erro que eles fizeram. Ao contrário, eles cresceram e foram muito fortes na terra. E as filhas de Caim eram lindas e maravilhosas, a tal ponto que os filhos de Deus, que eram os filhos de Zé, o substituto de Abel, viram que as filhas de Caim eram lindas e tomaram para si mulheres, daquelas que eles escolheram. Caim cresceu, Caim construiu uma terra para um filho dele chamado Enoque. Existem dois Enoques na Bíblia, o Enoque que foi transladado por Deus e também o Enoque, filho de Caim. Alguns confundem e acham que é o mesmo Enoque. Bem, aí é outra coisa, porque Enoque seria o bisavô de Noé, pai de Malalael, que deu origem a Noé. Existem dois Enoques na Bíblia e quando o Caim teve um filho, ele construiu uma cidade para esse filho. Quando a Bíblia diz que construiu uma cidade, nós não imaginamos as dimensões dessa cidade. Inclusive, pode ser qualquer uma dessas, como as pirâmides do Egito, como as cidades de Nazca, ou do Peru, a cidade de Maia e tudo mais. Essas cidades, na minha opinião, são pré-diluvianas. Elas são antes do dilúvio. E futuramente vamos falar sobre isso aí. Vai haver uma palestra. A próxima palestra vai ser sobre civilizações antigas, tecnologias antigas e ciências antigas. E o dilúvio. Caim deu origem a uma raça violentíssima. O filho de Caim chegou a matar uma pessoa por besteira, porque pisou no pé, porque agravou ele em alguma coisa. Então, a raça de Caim era uma raça super violenta. E ela estava afastada da etnia de Adão, que continuou através de Sete. Eu acredito que a família de Abel se uniu à família de Sete e formou uma família só. Segundo o livro de Gênesis, havia gerações divididas. Uma geração lá e outra cá. E então viu os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, e tomaram para si mulheres daquelas que eles se agradaram. Assim diz o texto. Bem, alguns dizem que esses filhos de Deus são anjos, porque os anjos também são chamados filhos de Deus. No livro de Jó, os anjos são chamados filhos de Deus. E no livro de Melquisedeque. E o livro de Enoque dá margem para isso. Porém, nós acreditamos que esses filhos de Deus eram justamente os filhos de Adão, com Sete e com Abel. Os filhos de Abel moravam em uma região diferente da região de Caim. E eles viram que as filhas de Caim eram bonitas e foram até lá e tomaram mulheres para si e procriaram com elas. Desse caso, né, que aconteceu, as filhas de Caim deram crias, ou seja, pariram, tiveram filhos, violentíssimo. E então a violência se espalhou sobre a face da terra. E nasceram gigantes também. Então houve um choque muito grande, houve um choque muito grande dessas duas gerações, a tal ponto que houveram gigantes. Parecia até contos de fada, né, mas depois a arqueologia achou, né, centenas e chega hoje até os milhares de ossadas, né, de gigantes, homens gigantescos. Você encontra na internet, homem até de 20 metros de altura. Aqui mesmo no Nordeste, eu encontrei homens de 4 metros de altura, ossadas. O homem tinha 4 palmos de fêmur, então ele tinha em torno de 4 metros de altura, né. Veja os senhores como é interessante esse fato. E isso faz com que o texto de Gênesis seja mais bem acreditado, vamos dizer assim, seja de confiança, né, que ele fale gigantes, e realmente existe gigantes, existe até desenhos de gigantes, né, desenhos rupestres de gigantes, homens com dinossauro, homens com animais pré-históricos e gigantes, né. E isso mostra mais ou menos aquela época. E até hoje ainda existe o gigantismo, e em alguns povos os gigantes aparecem, né, chegam a 2 metros e meio, 3 metros, 2 metros e 4 e 80, né. Homens gigantescos, na China, no Brasil, na Rússia, aqui na Paraíba, né, tem um milhão, tem um homem de 2 metros e 40, e 50, coisa assim, um dos maiores homens do mundo. Pois bem, essa união foi tremenda, o DNA reagiu de uma forma terrível, e a violência se espalhou sobre a face da Terra. Então está escrito no livro de Gênesis, né. Houve uma união das gerações, entre a geração de Seth e a geração de Canhinho. Como a geração de Canhinho era muito violenta, então nasceram filhos terríveis. E a Bíblia chega a dizer, no livro de Gênesis, que esses são os grandes guerreiros da Antiguidade. Os grandes guerreiros da Antiguidade. Vejam vocês como é interessante. Então, esses são aqueles guerreiros da mitologia da mente humana, né, da Antiguidade. Deus viu que a violência tinha se espalhado, e não se guardava mais patrimônio, nem se respeitava mais família, estrutura familiar, não se respeitava mais nada. Havia violência, sangue, homens viviam para morrer. E olha que aqueles homens eram bem estruturados, porque dá a entender que a terra não tinha sido lavada ainda pelo dilúvio, e que a terra produzia seus frutos com maior esforça. E esses homens, eles têm a capacidade de viver 900 anos. Adão viveu 930 anos, Matusalém 970 anos. Alguém pode dizer, não, mas isso é questão de calendário. Mas não é questão de calendário. Porque esses 970 anos foram reduzidos para 120 anos. Para 120 anos. Então, se houve uma redução, é porque realmente existia essa idade toda. Porque não tinha lógica, se fosse uma questão de calendário, a redução não teria lógica, né. Então, Deus desceu do céu e viu que a violência estava demais. Muito sofrimento, muito sangue. Pessoas que viviam para matar. Viviam pela espada e para a espada. Então, Deus resolveu dar um basta a isso tudo, anunciando o dilúvio. O dilúvio. Existia todo o mundo, né. Essa época desse mundo antigo, pré-diluviano, alguns estudiosos datam de 1350 anos. 1350 anos. São os estudiosos tradicionais. Porém, a maioria dos teólogos novos, eles acreditam que esse período pré-diluviano, ele data de 8 mil anos. Então, antes do dilúvio, teria acontecido 8 mil anos. E teria existido 8 mil anos. Ou seja, uma história de 8 mil anos. Para você ter ideia, de Abraão, de Moisés, de Noé até agora, de Noé até agora, estimamos 4, 5 mil anos. Estimamos a história da humanidade, segundo os judeus, né. 6 mil anos, 7 mil anos por aí, né. A história da humanidade, né. E, segundo alguns estudiosos, eles datam 8 mil anos, houveram entre o pecado de Adão e o dilúvio. E eles apresentam razões lógicas, porque se fosse 1350 anos, como alguns dizem, alguns dos patriarcas ainda estariam vivos. Terminando essa palestra, e vamos para a próxima, afirmamos que a Caim casou com a filha de Nod, que era o rei da época, da terra de Nod, e que na época existia tanta gente, tanta gente, que ele ficou até com medo de ser confundido, e morto, por acaso. E Deus colocou um sinal para que ninguém matasse. E existia rei, reinos, terras, poderes, poder político e tudo mais. Vamos para a próxima palestra sobre o livro de Gênesis.